O dobro do tamanho e o dobro da classe. Não sei, mesmo assim acho que não tem muito a ver com o que a marja... F***, marja? Marja? Nunca sou lá em marja. A imagem que nós queremos passar é de que é cool beber super sumo e quem não bebe não é cool. Então isso é fácil. Me amagaja e diz, super sumo, não gostas mais p*** da tua marja? Não se tos a rir, meu! Estás diz-lhe aqui. Já sei o que é que tu querias. Faz esse, não é isso, não é isso, não é isso. Eu já não me lembro. Não, quero que eu tenha mais ouro. Não é mais nada. Não, ele tem mais uma fala. Atenção, atenção a isto. Eu vou ir e vai ser terrível. Não, filma bem isto. Filma, filma. Pai, tu não moras com o Alfredo? Aquilo não significa nada. O Alfredo é o meu massagista, filha. Choca aqui, choca aqui. Muito bem, pá. Ai, ameno, quando eu chego lá o bacano estava tipo mesmo a atrofiar, tipo mesmo naquela. E o chego lá começa tipo a curtir aquela cena, mas é pá, tipo na minha. Só que o bacano, pá, começa lá com umas cenas e entretanto já me enganei no texto, pá. F***. Já viste, não disse f*** aqui, ó. Ai, ameno. É pá, mas não me deixam trabalhar. E eu tipo, ai, olha aí, men. Fogo, qual é a tu, men. E o gajo, é pá, mas estás-te a passar. E eu, fogo, olha aí, mas porra. Ai, ameno, quando eu chego lá, tipo o bacano já estava tipo mesmo a atrofiar. F***. Ai, ameno. F***, pera aí, pera. Eu consigo fazer isto melhor, pera aí. É, sempre aqui, sempre aqui. F***. Ai, ameno. Pá, ó, ó, ó. Ó Julinho Miguel. F*** não é Julinho Miguel. F***. 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 Ai, f***. Estás a gravar ou pá? F***. É, eu a f***. É o que eu estava a ver, men. Volto-lhe a pôr a mão na perna. E ela quietinha. Aí está, é pá, muito também. Não, não, não é. Fchte química. F***. Vai, tá gravado! Pô, Miguel, tá bom? Não! Bora lá continuar! Que artista! Maldito estigma! Está nas suas mãos acabar com isto! Parabéns! Diceste duas coisas estúpidas de seguida, pá! Muito bem, pá! Obrigado, amigos! Maior, pá! Então, Fernanda? Olha, olha! Não sabia que agora se vendiam docinhos aqui no escritório? Olha para ela! É gostosa, é? Coisinha boa, é? Eu só não tenho pelos na língua porque tu não deixas! Oh, Fernanda! Cinco minutos! Não, não, não... Tem que ser mais! Tem que ser mais! É que ela abusou logo! Abusou logo! Que pés-me ali, vai! Que desagradável! Que desagradável! É isso! Que viveu entre os séculos 1 e, vamos lá, 2, na Frígia, que é ali na Ásia Menor. É! É... É... Não, não, não... E além? É isto que p****! Eu já mostro! É isto que p****! É isto que p****! É isto que p****! É isto que p****! Os gastos eram que choviam! Choviam chuvas! Choviam chuvas! Choviam... Choviam botas! Viva a rádio cá! Viva! 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 É muito difícil prever isso, Adolfo. Mas eu tenho para mim que me esqueci do resto do texto e não vai ser possível terminarmos neste take, pelo qual peço imensa desculpa. Vou ter que... Dispensava-me o seu bidé só 5 minutos? Não, minha senhora, o meu bidé também não vai ser possível usá-lo. E se for uma mangueirada na patareca? Uma mangueirada na patareca... Ai, ai, ai... Só para me ir deitar mais pesquinha. Encontramos o soldado Lopes da Silva no mato a cheirar flores e a assobiar músicas românticas. Não fizeram amor com ele, mas... Mas eu não consigo passar aqui. Epé, não vou repetir esta c****! Apanhámos o Mucky no mato a levar no c****! Como é que é possível uma coisinha? Segue! Engraçado! Olá! Queres ver que eu vou levar uma amarrada? Queres ver? Capaz de ser o roupãozinho? Não me obrigueis a chamar um africano. Está bem? Para vos ir às... Às vossas... Às vossas santas... Às vossas santas... Isto é a parte que eu gosto mais dos... Esquetes! E pronto! Por hoje é tudo. Não perca amanhã, onde eu vou desafiar qualquer pessoa a provar que tem mais forúnculos no rabo do que eu. Pisámos bosta de vaca e encontramos Horácio Lopes da Silva. O maior filósofo matarruano de São Miguel da Morronhanha. Horácio! É que eu nem estava a ver o que é que está a tentar fazer o quê? Nem, como não estava a ver... O gajo fez uma c**** para me fazer isso. Há sinais de vida? Afirmativo comandante. Enviar sonda. Sonda enviada. Ótimo! Enviámos a Jane Fonda! Não colmata nada, sotor! Colmata! Não colmata! Não colmata, sotor! Não colmata! A responsabilidade do estádio do nosso... F*** o estádio! Não! Ninguém não é um estádio! É uma sala! Em primeiro lugar, eu queria começar por dizer o seguinte... O c**** é uma f***! Não é? Esta é logo a f***! A polícia estudou a nossa... Cá está cá! Cá está cá! A polícia estudou a nossa caça astrológica... F***-se! A polícia estudou a nossa caça... F***-se! Não consigo dizer! Vocês sabem muito bem que os sagitários... F***-se! F***-se! O sanzi... O sanzi... Apetece denunciar todos os sanzi... F***-se! Os sanzitários! Quando fui buscar os miúdos à escola, bati com o carro. Mas foi só uma moça. Sempre a lixar o maradão... Awww... Oh Fernanda, eu mandei a chamar... Chefe, eu mandei a chamar... Mandei a chamar... Mandei a chamar... Bela, Anabela... Bom, Ana Bela, eu chamei-a aqui porque, como sabe, nós somos uma empresa moderna e queremos ir ao encontro do... Ela é que se sorrir, atenção! Está na senda da modernidade. E nós queremos fazer exatamente... Pum, pum. Pum, pum, pum. Os meus amigos, se não, se eu fosse lá de cima. Ah, não, mas sabe que do que eu gosto mesmo é de uma morena, de qualquer... O que é que é que era agora? Nesse sentido, eu gostaria muito de começar por praticar... E queremos ir ao encontro daquilo... Vai dormir! Ah, é? Não, não, mas o que é engraçado é que eu gosto é de homens! Fazer melinguinhas, pá. Fazer melinguinhas! Porquê? Porque a sexualidade é uma, pode ser uma experiência extremamente rica, que é preciso vivenciar como... O mínimo ou por trás. Não, só o mínimo. Só vamos tirar o por trás. O mínimo. Eu não sabia que é que é... Tem que ser uma coisa assim, assim filhante, para assim filhar. Ah, ah, então só assim... Não sei, um, um, não sei... Ah, o Guno Reis! O Reis? Não, não, não! Não, não pôs tu! Olha, eu não estou no plano! Está bem, não pôs aqui, gaja. Olha lá, o gajo está-se todo a rir! Nem a sonha badalhoca da contabilidade? Uh, essa nem tentei! Nem tentei, tem um bocado somito nas pernas! É... é esquisito, a gaja! Alguém fez o meu pai! É esquisito, a gaja! Não, não. Não é qualquer gaja que se faz um pinzinho... Não, pá! Eu estou fora do pleino! Eu estou fora do pleino! Mas o que eu estou fora do pleino? Não és para o gajo! Não és para o gajo! Esquisita, gaja! Não. Não é qualquer gaja que se faz um pinzinho aqui em Alguno Reyes. Tico! 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 Tico o vidrinho! Este gajo! Agora ele não dá a olhar! Podemos ir ver, Ana? É tudo, meu amor! Até o pagas! Opa! Aumentar os padrõezinhos! É tão forte! Vai, vai, vai! 40 segundos! Este gajo, não se confia nos baixar, isto tem graça, porque eu gosto deste final. Também eu gosto deste final. O padrõezinho, cá por cima! Não, 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 não.